Música Pegou no Resende ano passado e voltou depois da Série D pra jogar o Cariocão Hoje o capitão do Mengão tá aberto lá pela esquerda esperando o passe, o Bruno Viana Você pode justamente se atrapalhar no... Essa, eu lembro que o Resende, já o Rias e o Hernani Brocador fizeram os gols do Flamengo E aqui no Maracanã, a única vitória do Resende foi em 2009, 3 a 1 Era o técnico do gigante do Vale Bola de Bruno Viana à frente, passe interceptado O Resende tem que, nessa situação, fazer a ligação direta O Mengo se mexendo pelo lado direito, a bola tá com o Mateuzinho, ele volta O Argentino já viveu a alegria de vencer o Fluminense aqui no Maracanã Mas o Fraga tava bem postado, já faz a sua terceira defesa no jogo Por enquanto, Gat Saiu o Bruno Viana Bruno Viana Bola, dá pra Bruno Viana Então o zagueiro do Flamengo vive perigosamente na grande área até a primeira pau Demorou, né, você vê que o ritmo de jogo, né, não é da noite pro dia Você precisa jogar E por pouco, o jogador do Resende não rouba a jogada Mateuzinho recebe do Bruno Viana Novamente, também, cautelosa Parece que deu uma esquentada Se conhecendo ao Resende Ainda não tomou gols no Carioca, né, entrou contra o Maduro Sobra pra Vitinho, ele rola atrás pra Bruno Viana A cabeçada foi, pode se cadastrar no cariocaplay.com.br Pra poder assistir Oi Maurício Souza até aqui, muito tranquilo Conversando um pouco com os jogadores Mas aplaudindo Manda o Jean Deretti O ato é metido de bola, o ato parou e tem falta na jogada E vem Dudu Diga Álvaro Só pra gente atualizar o estado de saúde Que bom receber notícias do Hugo Moura Teve esse choque de cabeça com o Derli Na conta do jovem colombiano Bruno Viana Vem de trás Bruno Viana, o estreante Draga recoloca a bola em jogo Nunes subiu Quem desviou foi o Bruno Viana Ganhando pelo alto Bruno Viana Passa na direita pra Mateuzinho Bruno Viana Boa bola pra Mateuzinho Fogo até o zagueiro Marcão Dá um balão pra frente Bruno Viana rebate de cabeça Antes do Flamengo tem pouco espaço pra criar Marca bem o resenho de Tita Fechadinho Eles são organizados Marca de batalha com a camisa do Flamengo Hugo Moura levar João Gomes Tá concentrado pra jogar Bruno Viana joga a bola pelo alto Caritinho Bruno Viana Bruno Viana Bela metida de bola Esse é o Bruno Viana Como é que tá indo o estreante Bruno Viana Tito, tá gostando? Traga Léo Pereira faz o toque A bola é pra Bruno Viana É direito o Mateuzinho Bola de Bruno Viana Acalma as coisas Dá pro Bruno Viana Marcação vem no abafo A bola bateu Bola encobre o Pepe Bruno Viana derruba o Nunes Falta, tá marcada 40 do segundo tempo Bruno Viana com ela Marcando presença no campo de ataque Tocando bola Autor do segundo gol Nessa vitória por 3 a 1 até aqui E aí E aí E aí